Salve galerinha, como é que vocês estão? Esse vídeo aqui é mais um desabafo, mostrar um pouquinho do meu dia a dia algumas frustrações que a gente vem tendo porque nem tudo é glória, nem tudo é só satisfação nem tudo é esse mar de felicidade como a internet apresenta e a gente tá aqui com o canal do colecionador, exatamente com 41 mil inscritos e a cada vídeo é sempre uma responsabilidade maior no meu último vídeo do Sega Saturn eu passei a informação errada tem uma galera que detonou eu só porque eu falei da quantidade de Everdrive e tudo mais e como eu disse no vídeo, eu também tô aqui pra aprender, não só pra ensinar porque a gente tem uma história no mundo dos videogames e essa história a gente gosta de falar, relatar as nossas experiências principalmente em live, confesso pra vocês que eu tô muito cansado pra fazer live, esse negócio de live aí começou a sugar demais é o que tá rendendo no canal, é o que tá dando um cashback a mais no canal então a gente tá ali numa fase assim bem... tipo assim, a gente começou a fazer quatro lives por semana na quarta, na sexta, no sábado e no domingo e esse ano a gente só falhou um domingo então a gente até que tá indo bom só que isso aí acaba cansando a gente por quê? porque as lives acabam terminando tarde e muitas das vezes o jogo é emocionante e sempre tem aquela tela que trava a live sabe aquela tela que segura e a gente fica meio naquela e aí a hora vai passando e aí no outro dia a gente não consegue acordar cedo tipo hoje mesmo eu acordei, era 11 horas da manhã porque a live ontem terminou uma hora e eu tava extremamente muito cansado e eu ia pra Feira do Rolo semana passada eu fui pra Feira do Rolo parando uma hora da manhã, acordando às cinco né, loucura! mas a gente precisa trabalhar, né? e eu queria até mostrar pra vocês que não é, às vezes o pessoal fala ah, é fácil, youtuber, não sei o quê mano, tá um solzão olha o céu lá em cima deixa eu ver se a câmera vai filmar mano, o céu tá azul lá em cima, tá ligado? o dia tá lindo solzão é, caramba! só que a gente tá aqui, pai nós tamo aqui eu e a cadeira é ou não é a cadeira? é, caramba! tamo e a cadeira e a gente tá aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó duas e quarenta e oito da tarde ali, ó nós tamo aqui tamo editando o vídeo de segunda-feira e tipo mano, é isso é a rotina ou nós edita ou o negócio não sai, tá ligado? e aí tem os arquivos ali do vídeo e aí tive que buscar arquivo no outro HD né, aqui a nossa bancada aqui tá o suíte tá tudo bagunçado aqui e uma das coisas também que tipo se torna cansativo é que nós somos exército de um homem só né colecionador, por que você não paga um editor pra fazer os vídeos? bom, porque pagar o editor é, primeiro o vídeo teria que se pagar como o vídeo não se paga aí não tem como eu pagar pra alguém fazer né, então a conta não fecha né, eu vou mais gastar do que do que do que ter retorno então a conta ainda não fecha nesse rolê e uma das outras coisas também é que com a falta de tempo né, a gente acaba é, quando assim quando a gente trabalha por conta a gente tem que ter um domínio e esse, meio que eu tô desandando nesse domínio porque eu não tô conseguindo fazer várias coisas né, e tá sempre tendo tô sempre gerando vídeo fazendo conteúdo e quando parece que eu vou ter um sossego aí lança alguma coisa puxa vida aí lá vai eu fazer a cobertura desse lançamento ou eu faço pra pegar o hype né, pra pegar as views né, e pra ganhar o meu também ou então eu deixo passar batido e eu fico boiando né, eu dou um exemplo disso do Sega Saturno que o Everdrive do Saturno eu fiz o vídeo né, e todos os vídeos que eu fiz eu já fiz três vídeos todos os vídeos que eu falo do Sega Saturno a galera fala olha mas já saiu uma outra atualização olha não sei o que não sei o que eu falo carai mano tipo eu tô atrasado no rolê porque tem uma outra galera que já tá à frente nas gravações de vídeo e tal eu não tô disputando esse aqui é o meu canal esse aqui é o meu público mas tipo a gente vê que a gente tá comentando é algo que a galera já sabe e aí não é tão interessante e aí tipo a galera já sai do vídeo vai embora eu tô aqui mano tá uma super hiper mega bagunça aqui no quarto né e a bateria ela tá acabando ó que da hora no meio do vídeo a bateria acabando é delícia demais né só porque eu não ia editar esse vídeo e aí a gente tá nessa correria né eu tinha os jogos da Old Game pra fazer a propaganda né eu não consegui né peço até desculpas aí pro Edival aí é falta de tempo cansaço mentalmente comentários negativos mano é muita gente no saco é assim eu já esperava né conforme o canal cresce a responsabilidade aumenta né e eu vejo que tem muita gente que é muito maldosa maliciosa sabe é mano isso aí é cansativo sabe porque a gente tem que absorver tudo mano tipo a gente absorve todas as informações tudo que tá acontecendo e não é sabe tá deixando de ser prazeroso em alguns momentos porque eu curto muito videogame né eu eu tava vendo ali uma televisão minha que eu comprei ela uns 12 anos atrás né e a televisão é de 42 polegadas e eu falei caramba essa televisão era tudo que eu queria há 12 anos atrás e ela tá jogada ali no porão e ela tá funcionando aí tipo tem coisas que você fala caramba mano tipo quanto mais você tem mais você quer e mais você acaba desvalorizando aquilo que você tem sabe então é é meio estranho falar isso porque a gente é colecionador tudo mais mas é a realidade né um colecionador que vive pro colecionismo ele vive pela paixão de colecionar ele vive pelo pelo prazer de ter não de usar né alguns usam outros não mas cada um tem a sua doença cada um coleciona é da maneira que acha legal e tudo mais eu mesmo deixa eu colocar esse tripé aqui eu mesmo já não não tô sentindo que eu tô aproveitando como eu aproveitava antigamente porque há um tempo atrás eu aproveitava minha coleção ao máximo né eu tô numa fase como eu tô fazendo lives eu tô aproveitando muito a jogatina eu tô aproveitando muito a gameplay e isso tá assim pra mim é bom porque eu sempre quis jogar ter mais tempo pra jogar hoje eu tenho mais tempo pra jogar só que tem hora que o tempo ultrapassa e acaba atrapalhando a vida pessoal e tudo mais então às vezes eu acabo deixando de sair eu acabo deixando de viver eu acabo deixando de passear porque a gente tem uma responsabilidade grande aqui no canal né então não é fácil a gente vive aí numa sociedade onde a informação ela é muito rápida né antigamente eu tiro por épocas que antigamente a gente não tinha videogame a gente não tinha celular a gente não tinha computador então qualquer cartuchinho velho que a gente pegava mano aquilo era importante quando a gente pegava um jogo desse aqui meu irmão a gente jogava isso aqui até o Sonic ficar amarelo tá ligado e não é ironia mesmo a gente fazia isso duas, três vezes por dia a gente jogava rejogava eu citei até na minha live que tipo teve uma hora que a gente a gente tava jogando duas, três horas o pai e a mãe chamavam você tinha que desligar daqui meia hora ele liberava você você ligava o videogame de novo e você jogava mais cinco horas direto né porque pelo prazer de jogar hoje em dia a gente tem muito jogo tem muita informação tem gente que salva jogo assistindo pelo YouTube que já não tem mais paciência de jogar de sentar e jogar eu acho que eu tô passando por uma fase que tipo não tá sendo tão prazeroso como era antigamente né e eu tenho que rever alguns conceitos né uma outra coisa também é o nível de acumulador eu tenho alguns índices na minha coleção que já eu parei aqui pra analisar já tem uns dois, três anos que eu não uso tem uns índices que eu não quero mais né tudo que é relacionado a Mega Drive eu não vou vender nada né mas eu tenho uns outros índices da minha coleção que eu vou tá abrindo mão né eu preciso tanto é que eu também preciso de um dinheiro vou erguer um dinheiro rapaziada desculpa aí que a a bateria da da câmera acabou né então eu vou falar com a do celular mesmo vai pelo celular mesmo bom como eu tava dizendo né eu pretendo vender alguns índices da minha coleção ou índices que eu não vou usar mesmo índices que já tá parado há muito tempo tá não vou vender por lote porque por lote desvaloriza muito vai ter vendedor querendo comprar muita coisa e querer pagar barato eu vou vender um por um devagarzinho na pressa sem pressa na manha do gato né aí pegando aí um valor aí que eu acho justo um valor de mercado e tudo mais né e já pra não já pra desanimar aí os cara que tá emocionado que quer comprar muita coisa lembrando que nada de Mega Drive vou vender né e eu tenho muitos jogos também né que eu também vou abrir mão hoje em dia nós estamos numa era de Ever Drive então pra mim acho que não é tão interessante ter todos esses jogos claro que sempre fica os jogos que eu tenho um apego emocional que fez parte da minha história e tudo mais né só que de um tempo pra cá eu acho que colecionar pra mim tá deixando de ser prazeroso colecionador você acha que você tá numa crise de colecionismo? não não acho que eu tô você acha que é o excesso de trabalho o excesso de jogatina o excesso de cansaço olha eu acho que pode ter relação sim porque a gente tem que ser bem sincero com a gente mesmo tal só que eu eu ainda prezo bastante é pelo meu estilo de vida eu sempre curti curti isso curti jogar videogame curti colecionar então você poder pegar um item assim qualquer item aqui que chega aqui ó eita peste já derrubou outro eita peste caiu tudo aqui puta prega mano ah isso é um negócio que acaba me atrapalhando muito né ter que arrumar as coisas porque como você já sabe eu já fui repositor de supermercado eu sempre adorei fazer esse esquema assim esse negócio de espelho fazer um layout tudo bonitinho tudo mais só que toma muito tempo quando você tem muita coisa pra você tomar de conta sozinho né você acaba não dando atenção devida né esse aqui é um controle de três botões pro séries 2 do Mega Drive esse aqui é um controle de três botões que ele tem o melhor o melhor aperto ele é um controle de três botões mais macio que existe pra Mega Drive né então tipo é uma experiência que eu tenho com isso aqui só que muitas das vezes eu não tenho mais experiência que isso porque a minha experiência que eu tenho com isso aqui é só simplesmente falar isso na prática eu não tô conseguindo jogar né e não é é porque eu tenho muitos e eu não consigo jogar todos é porque eu tô perdendo o interesse de jogar todos né e não só um ou outro que eu não consigo ter jogar porque eu não tenho tempo sabe é meio difícil compreender é meio difícil falar né e aí a gente trabalhando no canal mano é é é um desafio muito grande não é simples igual a galera fala é fala né tem vídeos que a gente é aquilo que eu falo tem vídeos que a gente não edita não fala nada não tipo faz o mínimo do mínimo vídeo ó explode e tem vídeo que a gente fica ali um dois três quatro cinco dias uma semana dez meses não um mês tá um vídeo que eu editei ano passado foi o top 10 né eu fiquei cara eu fiquei um mês editando depois eu fiz eu comecei a série de top 5 os top 5 eu tava gastando quatro dias cinco dias e aí os vídeos também não tava dando retorno aí você fica porra mano é é frustrante isso né outros influenciadores grandes também pararam de fazer superproduções vocês conhecem algum influenciador que parou de fazer vídeo bem editadinho bonitinho e tá fazendo um vídeo aí mais simples né por quê porque pra nós não tem retorno esse tipo de vídeo né é um conteúdo de qualidade pro canal é só que tipo pra nós financeiramente não dá retorno né e se fosse só o problema só de ser financeiro estaria até bom porque se a gente ganhasse pouquinho beleza mas é o tempo então a gente gasta muito tempo pra produzir algo que vai pagar muito pouco então não é nem questão do dinheiro em si é uma questão do tempo sabe e aí tipo você faz uma superprodução aí bate duzentas visualizações quinhentas mil mi quinhentas e aí você pega um videozinho besta dá dez mil visualizações quinze mil aí se vinte mil aí você fica caramba mano não era pra isso acontecer né o mundo é assim desequilibrado mesmo né a gente tá ali na linha do cansaço as lives pra mim hoje em dia são a minha maior forma de renda né a galera ajuda demais né claro que a gente também tem minhas rendas pessoal eu tenho meus ganhos ali com a produção dos vídeos mas hoje em dia é muito pouco tem a galera que é membro tem o pessoal que ajuda tem a galera na twitch e tal eu tô tentando também engajar no tiktok mas mano tiktok acho que não é pra mim e tipo é a mesma coisa se você vai começar você é assim ninguém te conhece você não tem vida digital nem nada você começa hoje no tiktok tipo você vê que o bagulho é mó treta pra você crescer né aí eu que já tenho uns 40 mil eu vou pro tiktok eu tô vendo que é mó treta crescer tá ligado mas tudo bem eu não peguei a fase boa mas todo mundo tem direito de entrar de começar e até pra subir você tem umas views assim consideradas assim mano é fica muito disputado porque tem muita gente sabe e aí a gente entra pra mais uma mais uma plataforma mais uma rede social né eu não consigo responder todo mundo toda a galera que me manda mensagem eu não consigo cara o Cita Man aqui o inscrito do canal ele ganhou o videogame de origem duvidosa na nossa última live cara já tem 10 dias que ele ganhou eu não consegui enviar pra ele por falta de tempo e no dia que eu fui a moto quebrou no outro dia que eu fui o o o correio tava lotado eu falei caramba mano tá foda então pra mim tá sendo muito cansativo né mas a produção dos vídeos vai continuar né a partir de janeiro eu quero mudar o esquema aqui do canal né eu tenho vídeos de coleção esses dias meus meninos marcou eu no controle aquapad do mega drive deixa eu ver onde tá esse controle sei lá onde tá o controle também eu deveria saber mas é tanta informação que a gente não sabe esse controle o aquapad ele é um controle transparente do mega drive eu tô tentando achar ele aí tá aqui ó tá fácil maravilha e cara eu já tenho esse controle aqui há uns 5 anos é um controle translúcido e eu não tem eu não gravei um vídeo dele e olha que é um negócio simples de gravar então a partir de janeiro eu quero fazer pelo menos de 2 a 3 vídeos mostrando os itens da minha coleção eu já tenho vários só que eu tenho 350 itens então tipo eu quero ter um foco maior em fazer uns vídeos pelo menos bem editadinho bonitinho como patrimônio do canal o colecionador pra toda a galera que no dia que digitar controle aquapad do mega drive será que tem? tá lá no youtube o vídeo do colecionador nós assim ó é caramba mas enquanto esse dia não chega confesso pra vocês que eu tô numa fase aqui que a a vontade de continuar é grande mas a de desistir é maior e eu sei que Deus tá abençoando esse canal cada dia que passa e eu ainda tenho essa fé é mais um desabafo mesmo porque nem tudo é glória nem todos os dias são bons e a gente continua firme e forte nessa luta galera obrigado Deus abençoe pelo carinho de todos vocês assistiu o vídeo inteiro digita a palavra força no comentário que a gente vai continuar firme e forte beleza? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que é isso é é que é que é isso Obrigado.